Ah não, é só o cara aqui? É eu Ah tá É que eu criei um clone Boa aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Porque hoje gente, o negócio é o seguinte Hoje nós iremos jogar aquela partidinha de Fortnite Nós iremos na verdade comprar a skin do Travis Scott Então se você ainda não me apoia na loja, já vai lá e me apoia no Criadores que é o Joãozinho em tudo maiúsculo Mano, isso me ajuda pra caramba E hoje, comprar aquela skin do Travis Scott Porque Travis Scott é o Travis Scott Ai meu Deus do céu, relembrar dos velhos tempos Aquela hora que não tem mais volta Amor, eu vou comprar Comprar 2.500 bucks Quanto que dá isso? Uns 70 reais? Ai papai Amor, eu comprei Sangue de Jesus, comprou Eu queria ter sentido o que é esse Astro Jack O que? Astro Jack? É, tem skin do Travis Scott e do Astro Jack Gostei da mochilinha dele, achei bonitinha Não sabe? Eu vou de Astro Jack ou eu vou de Travis Scott? Vai de Travis Scott, né? Pelo amor de Deus Ó, deixa eu colocar aqui tudo que peço Ó o tanquinho, ó o tanquinho Que isso, amor? Bom, partiu? Partiu Ai, ai, amor, canta aí uma música do Travis Scott Ah, ela lembrou, achei que ela ia lembrar Só pra você cantar, mas o ritmozinho eu sei Pode ser ali? Pode ser ali onde eu marquei? Pode, pode, eu tô indo lá Eu não sei se o pessoal gosta desses vídeos mostrando skin Eu não sei se o pessoal quer ver mapa, esconde-esconde, death run Não sei, gente Deixa nos comentários, galera Exatamente, deixa nos comentários aí pra gente tá trazendo conteúdo de forte loiro pra vocês Até porque, mano, Joãozinho tá voltando daquele naipe, daquele jeito E às vezes, tipo assim, jogar só Battle Royale, o pessoal acaba não assistindo e tal Então a gente tá tentando trazer um conteúdo novo pra vocês E, mano, hoje em dia, assim, ficar trazendo vídeos de skin não é fácil, amor Eu tô caindo muito torto Sério? Eu caí certinho É que eu abri muito cedo, desacostumado É, não tão certinho assim, mas vou cair certo Eu vou cair aqui na rua, ó Tô te esperando aqui Mas não atende o telefone Mas não atende o telefone Mas se for a cobrada A Laurinha tá planando e o Travis Scott tá chegando e eu vou cantar É É É, meu filho O Travis Scott tá aí no Fortnite E você sabe que vai ter o show dele, né? Você vai assistir? Ah, claro que não Ô, louco, você não curte o Travisinho? Oi? Qual o meu nome? Ah, daí eu já não sei A Ghostbumps A Ghostbumps É A que eu mais gosto dele é a Psycho Mod É? Sim É ele Como que é? Canta? Ah, sim Nossa, você cantou perfeito É? Parecia que era já o show do Travis Scott Que isso, amor Assim eu fico lisonjeado Pode ficar, pode ficar Bom, eu não tenho dinheiro pra comprar skin dele, mas Ah, cria um clone meu Mas eu posso cantar pra vocês, galera Caso vocês queiram lá no show Ah, não Ih, só o cara aqui É eu Ah, tá É que eu criei um clone Olha isso aqui, amor Eu esqueci que você tinha... Olha aqui que brisa Ó Amor, que isso? É meu Juxo clone das sombras Nossa, amor Esse skin fica diferente no jogo Eu assustei Como assim diferente? Sei lá Nossa, levei um maior sustão, galera Ih, ih, ih Ó, tá até aqui o show, ó Astronomical Américas 23 do 4 Às 8 horas Paguei o bot Tem um barquinho aqui Não, mas tipo assim Você vê o nível do joguinho Quando os caras estão fazendo skin do tipo assim Do cantor, né? Quem é o cantor? Fred Scott, mano Amor, você tá longe de mim Não sei se você tá percebendo Não, mas não tem gente aqui Ó, amor O Bolt tá bravo aqui, ó Bolt não fica bravo Porque ele quer jogar Fortnite Mas o cachorro não joga Fortnite, amor? Tá louca? Ele quer jogar aqui, ó Amor, não fala nele, hein, não Olha, tá doidinho pra jogar, amor Amor, esse cachorro não joga Fortnite Juro pra você Mas o meu joga Então coloca ele pra jogar Ai, encontrei o Baldorex Nossa, que cocô de merda, hein Que isso? Amor, tem shield 50 aqui pra você Você quer? Ah Se pá, se pá Eu quero Olha o kit fuzão ali Ó Vixi Nossa senhora Só vou dar bala Volta lá pra pegar a mão Achei uns 500 Calma Ai, você é muito apressado Ih, não tô conseguindo pular a escada, galera Será que eu... Não vou trocar, não É pra pegar o que, amor? O shieldão que eu marquei lá Vixi, Maria Onde que você marcou isso? Você não trouxe pra mim, amor? Ah, não consegui, parça Vixi Nossa, você não viu os itens aqui, não? O quê? Tem item que eu não quero Não quer kit fuz, não? Não Tá lá no fundo, lá, ó Tá Achou? Achei Papelão pavoroso É, é o papelão que você tá Que se esconde Ah, que merda, hein Bora, amorzinho Amor, eu curti muito esse negócio nas costas O problema é que chama muita atenção, eu acho Jack Cactus Cactus Mas é a tatuagem que ele tem? Amor, não sei Isso aí eu não conheço Sui não está nos meus conhecimentos filosóficos Sobre trânsito Não, deve ser muito da hora Tipo, um jogo ter uma skin tua, né? Imagina se entrar Tá lá, Laurinha, PVP Nossa, tá doido Top demais Galera, vamos fazer uma petição aí Pede pro Fortnite fazer a skin da Laura Eu vou ter que comprar sua skin, amor Lógico Será que parte da grana das skins vai pro... Ah, claro que sim, né, João Paulo Se não, qual que é o sentido? Não Se bem que dá muita visibilidade também Mas eu acho que vai sim o valor Eles devem pagar, tipo, a imagem Mas eu tô falando, será que ganha porcentagem Ou será que ganha só isso da imagem? Faça ideia Fica no ar Fica no ar, Laurinha Ó, moedinha de XP Tô pegante Tem um baú lá embaixo Acho que eu vou lá Só pra pegar aquela traia Nossa, vai vir coisa cocô Você quer ver? Nossa, só veio um explosivo Só Quer ver? Eita Veio coisa boa? Deixa eu dar um só Não quer madrinha aqui? Vou dar upgrade aqui na bitela Ó Tá baratinho pra dar upgrade Não tá tão caro, não Tem bola aqui em cima, eu acho Nice É o torro Amor, que M4 que você tem? Amor, tem um baúzinho ali, ó Tem gente tretando lá Onde? Pra treta, não sei Bora nessa direção Ó o tiro passando Ó o pau quebrando Ixi, vambora Eita Vamos aproveitar pra treta também Costinha First party Costinhazinha Eita Eita Jesus amado O bicho tem o que? Não é a arma que o bicho tem Nossa senhora Mortou Tirei 33 do shield, hein Ih, eu quebrei Morto aí embaixo Subindo aqui Ah, meu Deus Ah, matei Uuuuh Você gostou de ter matado, amor? Gostei Ih, 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 ih Ó, tem três shieldão aqui, ó Três shieldão? É Nossa senhora, eu tô muito em ferrojetos Você deixou ele miado, amor? Ele tava com um de vivo Ih, 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 ih Ó, amor Tem esse cara aqui Eu roubei aqui E tem a pistola do Deadpool, ó Que que é essa voz na minha cabeça? É porque é arma do Deadpool Ah, agora vai ser um negócio Que que é a voz A voz falando Deve ser alguma missão aqui Mano, tô ouvindo alguém cantar Nossa, vaza daí, amor Mano, acho que eu tô ficando é louco É o show dos horrores Uuuuh Mano, que que é isso? Você tá ouvindo também? Não, agora já saiu do meu cérebro aqui Ó, tem um cara aqui, amor Aonde? Cadê? Fumiu Fumiu Cadê o cara? Quem tá pondo o teto aqui embaixo? Ah, tá ali Ai, tem outro aqui Ai, socorro Ah, amorzinho Mata ele Ai, tá com pouca vida Boa, amor Isso aí Não, eu não matei ele ainda Não? Não, matei o amigo dele Parece que eu ouvi Ah, que eu sou amigo dele? Ih, eu vou moler Vou ficar quietinha, gente Porque o Joãozinho gosta que fica quietinha Não, tô te erguendo Ah, tá Você encheu de isso? Você tá com... Tenho, tenho Tenho dois globão Tô Ai, aqui, amor Deixa, ele me prendeu aqui Segura aí Amor, vazou 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 como? De jump Lá, ó Não tem problema, não Vamos pegar os itens do amigo dele Pera, eu preciso me curar Ah, peidoquinha Amor, você não tomou shield? Tomei, tomei Você pegou Pega o shield que tá lá de volta Peguei, peguei Relax, relax Onduri Amor, tá dando tudo certo, amor Vamos arrasar Ele tá no glitter Tem balica aí? Tenho Hum Safezinha Safezinha, amor Ó, ó Sniper Lá Papagaio brasileiro? Papagaio brasileiro Enrustido ali Tem um cara aqui dentro Aonde? Derrubei lá Aqui, amor Ai Eu confundi com tu Amor, mas eu sou o Travis Scott Mas é que na hora do bololo louco Eu não vejo, né, amor? Amor, eu sou o Scottinho É, o Sexto Scott Dona Scott Eu confundi com tu Eu matei o cara lá dentro da construção, lá Lá na... Matou? Tava tirando desnipa Aham Boa, amor Arrasou, hein Amor, a gente tá muito bem Tamo? Tamo Amor, onde você tá indo, doidinha? Tô aqui na construção colhendo milho Amor, agora não é hora de colher milho, não Não? Tem um cara ali, ó Vai, contou Eita, prevo O João Paulo já tá lá em cima O que é o maluco que tava aqui? Vazou? Vazou, eu acho Tô vendo que eu vou tomar de lado Eu tirei 66 no shield Trinta e quatro no shield Amor, mete bala Trinta e cinco, trinta e quatro Gordou Gordou Derrubei um Será que essa aqui chega? Não, acabou bala de AR É, só tô com quarenta e cinco Mas vou gordoar ainda Vai, amor Trinta e cinco Ele vai erguer o cara lá Foi Pega a munição aqui comigo Ai Amor, amor Fica aí Aqui, ó Pega aqui, ó Obrigada Filha da mãe lá de longe Me atirando Ih, me prendi Ah, velho Construção eu não consigo Tá a dor Eu sou muito ruim Amor, acho que tem Aqui, gente, aqui Tô vendo Ele tá tentando Erguer alguém, tá Na van Amor, ele tem voando aqui, ó Ih, vai pegar o airdrop Amor, vamos pra safe Amor, vamos pra safe Que isso? Vai, amor Você coloquei o pulo aqui, ó E pra onde eu vou? Pra cá Ih, não consigo pular em cima do negócio Ih, eu vou tomar um tiro Ih, eu vou tomar um tiro O cara tá aí? Nossa, eu errei o feio O amor Nossa, eu tô muito Zero ruela, velho Eu tô muito sem reflexo, amor Amor, eu venço pela resistência Eu tô acabando minha bala de novo, tá? Só pra te avisar Pega aí, ó Pega aí, ó Se você ia dar resistência Pega lá Ai, tem cara ali De lado Que isso, moço? Faz isso não Cadê o João Paulo? Tô aqui Amor, agora você vai ter que usar Aonde que ele tá? Tá ali pra frente Aonde? Marca Ó, eu tenho aqui E tenho aqui, ó Ai, Jesus amado Tá, vou com tu Tô no cuidado Tô no cuidado Tô no cuidado Ai, 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 ai Ai, 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 ai O desceleiro tá vindo, viu? Ai, é safe Já vem com nós Nossa, tô sem vida Tô com 3 de vida Eu não lembro Onde eu coloquei parede Ah, beleza Eu morri, amor Eu me prendi Você não consegue se viver? Não Morri Ai, amor É com tu É com tu Só tem você e mais um Não Morri Amor, é com tu Vai Ai Nossa, sério que bugou? Bugou Calma, ainda dá Ganhei Que isso? Que isso? Ó, louco Que caralho E olha que eu tremei no escote E como eu ganhei Eu não sei Só sei que eu exprimi Não, isso aí não importa, amor Isso aí não importa Isso não importa Meu Deus do céu, gente Que tardidinha Mas é isso, mano Se você gostou Não se esqueça de deixar aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E golos Tchau Tchau Tchau